Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Fecha Mesto Dimo, confira as melhores ofertas. Porcelanato 82x82, esmaltado, polido e retificado, 99,90. Porta branca laminada, 379,90. Impermeabilizante VedaCit, 134,90. Bacia Deca Quadra, 529,90. Serra Mármore e Vonda, 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mesto Dimo. Só até sábado. Vem aí, quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Você pediu e o MSCAP atendeu. A premiação especial e o preço promocional voltaram. Por apenas 5 reais você concorre a 140 mil reais. É isso aí. No quarto sorteio, 140 mil. E no Supergiro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil em cada. No Supergiro, 20 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 140 mil. Ou isso mesmo, 140 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a 3 minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts, 99911-3232. Realização, Indie Empreendimentos. Salve, salve, galera. O RCN Esporte está no ar, trazendo toda a informação do mundo esportivo aqui na sua telinha para Três Lagoas. Chuchuzinho. Fechando a rodada da Libertadores da América, o Atlético Paranaense, jogando em casa, empatou com estudiantes. Atlético Paranaense e estudiantes da Argentina fizeram uma partida movimentada na Arena da Baixada, em Curitiba, nesta quinta-feira, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Porém, o resultado final acabou sendo um empate em 0x0, que foi mais lamentado pelo Furacão. A equipe, comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari, pressionou a saída de bola do adversário desde o início, que fez com que o estudiante estivesse como melhor oportunidade na etapa inicial, uma cabeçada de Lolo, que foi bem defendida por Bento. Já para o Atlético Paranaense, o primeiro tempo ficou marcado pelo pênalti, que foi cancelado aos 27 minutos. Após a bola tocar na mão de Godói, o juiz assinalou a infração, mas depois, com o auxílio do VAR, a penalidade acabou anulada. No segundo tempo, o Furacão aumentou ainda mais a pressão sobre a equipe argentina, chegando, inclusive, a marcar um gol aos 36 minutos. Kelvin levantou a bola na área e Thiago Heleno finalizou com força de cabeça para superar o goleiro Andujar. Mas o juiz acabou anulando o lance após constatar, com o auxílio do VAR, que o lateral estava impedido. Assim, as equipes definirão quem fica com a classificação para as semifinais na próxima quinta-feira, no estádio Jorge Luiz Hirsch, em La Plata. Antes da partida decisiva pela competição continental, o Furacão tem um difícil compromisso contra o Atlético Mineiro no próximo domingo, pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ó, o Felipão ficou pistola com a arbitragem da Libertadores e diz que quem manda é o VAR. Confira. A intensidade foi conseguida nos últimos 25, foi conseguida quase que em todo jogo. E se nós conseguimos com essa intensidade vencer em La Plata, depende. Depende. Entendam bem. Depende. Se eu considero um resultado justo, eu e o juiz. E o VAR. Êêêê, Felipão, hein? Ó, atenção, hein, galera? Neste domingo, na Arena Botafogo, acontece a Taça das Favelas, com os confrontos a partir das 7 horas e 20 minutos. Tá aí na sua tela aí, ó. O Associação Escola de Futebol Três Lagoense, né? Vai enfrentar o Três Lagoas Sport Club. E depois tem aí o Amigos Três Lagoas e os Meninos da Vila. 7 horas e 40 tem o primeiro jogo, depois das 9 na Arena Botafogo, lá no bairro São João. Dado o recado aí, galera, do futebol aí, beleza? Forte abraço. Com um a menos, o Internacional ficou no empate com o Melgar pela Sul-Americana. O Internacional empatou em 0x0 com o Melgar no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Os times se enfrentaram em Arequipa, no Peru. Jogando em casa e com o estádio lotado, o Melgar pressionou o Internacional desde o início. O Colorado até teve chance com bustos, mas, após isso, os peruanos sufocaram os brasileiros. Ao 7, Cuesta ganhou de Vitão e cabeceou para a defesa do goleiro do Inter. O camisa 9 voltou a aparecer aos 10, mas Daniel espalmou. O jogo seguiu bem movimentado. Aos 11, Wanderson teve chance, mas Casseda fez a defesa. As equipes foram se equilibrando e não tiveram grandes jogadas de perigo. Perto do final do primeiro tempo, o Melgar chegou com o Bouda Carrar, que ganhou de Vitão e cabeceou por cima do gol. Aproveite bem o seu final de semana, segundo estou de volta. Tchau! E o Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. Tchau!